Acabou meus bichinhos Mata o boy, sei que vai ter Então Mano, bate no bárbaro Mãe do covil Ele é que é o tank, só eu não Bate aí Eu não, bárbaro Esse bárbaro nosso aí Tá muito fajuto, bárbaro muito arregão Começa a dar uns gritos É Ele é um bárbaro de dano Não é de defesa, tá ligado? É